Oi gente, meu nome é Janaína e hoje eu trouxe um vídeo de tour pelo meu celular. Ele é um iPhone X de 256GB. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal. É de graça, não vai te custar nada e vai me ajudar muito. Já vou deixar claro aqui que eu gosto de celulares clean, então quanto mais limpo melhor. Eu não separo nada em pasta porque eu não gosto muito, eu gosto de ver todos os ícones ali disponíveis pra mim. Então bora lá ver como eu organizo meus aplicativos no meu celular. Bom gente, vamos lá. Ó, meu celular. Ele tá com essa capinha. Ele é um iPhone X de 256GB. Ó, esse daqui é a tela de bloqueio. Vamos lá. Ó, como eu falei pra vocês, eu gosto que fique tudo clean. Eu não gosto de trocar os ícones, eu prefiro os ícones originais mesmo. E quanto mais clean, melhor. Aqui eu deixo o clima, a porcentagem de bateria e o calendário. Aqui na próxima telinha já podemos ver os ícones aqui embaixo. Eu deixo o ícone de ligação, o Google Chrome. Eu não uso o Safari porque eu não gosto, então eu deixo o Google Chrome. Aqui eu deixo o Instagram e a câmera. Nessa telinha fica os aplicativos que vêm, né, com o celular. Alguns deles eu excluí, eu deixei só outros. Deixa aqui relógio, FaceTime, enfim, eu nunca uso essa parte aqui, ó. Raramente. Aqui tem uma pastinha, que não foi eu que criei, foi o próprio celular. Vocês vão perceber que eu não uso pasta no meu celular. Porque eu não gosto, eu prefiro deixar os ícones expostos pra eu conseguir ver tudo que tem. Aqui a próxima tela eu deixo o Google Drive, Google Home, deixo o Google Maps. Aqui tem dois aplicativos de figurinha de WhatsApp, Air Transfer. Aqui eu deixo o ajuste e o calendário. Pra ser sincera, dessa parte aqui eu só uso o calendário e ajustes. E raramente eu uso o calendário, né, porque eu deixo nessa partezinha o calendário. Aqui eu deixo o aplicativo do meu banco, né, do Internet Banking. Aqui os ícones da minha operadora, né, que é a TIM. Aplicativo de saúde da minha cidade, pra quem não sabe eu sou de Barueri, São Paulo. Deixo também o aplicativo da impressora, né, que é a... O aplicativo da impressora aqui é da Epson, aqui é o aplicativo do meu relógio e também tem o MetaTrader 4. Próxima telinha. Aqui eu deixo aplicativos de compra. Aqui tem o Mercado Livre, AliExpress, Amazon, Wish, Shopee. Aí eu deixo também os aplicativos de comida, né, iFood, Happy. Aí tem o Uber, Uber Eats e também deixo o 99. Então são esses aplicativos, assim, tipo de delivery e de compras online. O Mercado Livre ali tá em primeiro, porque, gente, eu faço muita compra no Mercado Livre. Direto eu compro coisa no Mercado Livre, eu amo Mercado Livre. Ah, também nem comentei sobre o plano de fundo, né, do meu celular. Eu gosto de plano de fundo assim. Raramente eu coloco foto minha, tanto no plano de fundo quanto aqui no botão de início, eu prefiro assim. A próxima telinha eu deixo meus jogos. Então é como se cada tela fosse uma pasta, digamos assim. Eu prefiro assim, porque os ícones ficam todos abertos e eu não preciso ficar clicando pra saber o que tem em cada pasta. Isso daqui eu não gosto, gente, de verdade. Então eu faço como se cada tela fosse uma pasta. Aí a próxima pasta, no caso, seria meus jogos. Sim, esses são meus jogos, são joguinhos bestas. O que eu mais gosto, o que eu mais jogo é esse Family Island aqui. E antigamente eu era muito viciado no My Café aqui, mas hoje em dia eu não jogo muito não. Mas o Family Island é o que eu mais jogo. Agora vamos para a próxima pastinha. Aqui é meu local de trabalho. Então tudo que envolve trabalho aqui com o YouTube eu deixo nessa pastinha. Aqui tem... Nessa pastinha não, né, gente? Nessa tela. Aqui tem o YouTube Studio, que eu consigo ver todas as estatísticas do meu canal. Tem o YouTube mesmo. O Gmail, que eu uso muito o Gmail. Aqui eu deixo o Google Ads. O Go Trends, que eu já tentei, assim, usar. Mas, gente, eu não sei se vocês conseguem usar certo esse Go Trends. Comigo nunca dá certo, eu não sei porquê. Canva. O Canva eu uso para fazer minhas edições de capa, né, thumbnail. Mas eu confesso que eu não uso muito o Canva pelo celular. Eu prefiro usar o site do Canva, né, pelo... Aqui pelo notebook mesmo, eu prefiro fazer lá. O Airbrush é onde eu edito minhas fotos. Aqui tem o Remini, que é para deixar a foto com a qualidade melhor, né. Remini eu também quase não uso. Aí aqui tem o... A galeria de fotos. O Paypal, que é por onde eu recebo o meu pagamento do YouTube. Que é através da minha network, né. O YouTube manda para a network e a network me paga. Aqui é o WhatsApp. O aplicativo de hashtags, né, que é o gerador de hashtags. Eu também quase não uso, sendo bem sincera. Aqui é o Hotmail, né. E o... TikTok. Confesso que o TikTok também quase não abro. De redes sociais mesmo, eu só tenho o Instagram e o YouTube. Eu não tenho o Facebook. Eu não gosto de Facebook. Então, para mim, essa telinha aqui é a mais importante do meu celular. Aí o próximo aqui, eu deixo a tela de estudos, né. Aqui tem o simulado do Detran, que eu já posso excluir, que eu já não preciso mais. Aqui eu já fiz a prova, né. Esses aqui são aplicativos para estudar a escrita japonesa, né. Ou Hiragana e o Katakana. Eu tenho o Duolingo e o Minrise para estudar inglês ou japonês também. Mas entre o Duolingo ou o Minrise, eu prefiro o Minrise. É bem melhor na minha percepção, tá. Eu prefiro esse. E aqui tem dois aplicativos que eu usava muito no Japão, que é para traduzir. Às vezes, tipo, tem alguma coisa que eu não sei o que é, embalagem, modo de uso, sei lá. Aí eu abro o aplicativo, clico na fotinho e ele vai traduzir a foto, né. Então, você coloca aqui a escrita em japonês. Ó, aqui tem o Chopper. Vamos ver se ele vai traduzir. Dito Monte Aço. Se é, não sei. Pode ser. Porque aqui tem um candi ali de montanha. Aqui eu tenho um candi de montanha. Então, pode ser isso mesmo. Então, esse aplicativo aqui eu usava bastante. Então, terminando aqui a parte de estudos, Tem, acho que é a última tela aqui do meu celular, que é entretenimento. Que eu deixo a Netflix, o Disney Plus, o Prime Video e eu deixo também o Spotify. Então, são só esses quatro aplicativos aqui de entretenimento. E essa telinha aqui, ó, o próprio celular já cria. Eu acho que foi com a atualização do iOS. E aí, criou aqui essas pastinhas que eu achei interessante, eu gostei. Aqui ele já faz, faz aqui, ó, entretenimento. Ele mesmo cria, né, jogos. Então, vou chegar mais perto, ó, entretenimento, jogos. Utilitários, produtividade e finanças. Então, ele já deixa tudo esquematizado, ó. Viagens, compras e comidas. Então, acho que ficou bem legalzinho. Ó, educação. E é isso, gente. Esse é meu celular, super básico. É, eu tô usando essa capinha aqui. Me conta aqui o que vocês acharam da organização do meu celular. Se você tiver alguma dica legal aqui também, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar like aqui nesse vídeo. Um beijinho e tchau! Tchau! Vamos lá.